SEMANEL Os programas da sua mãe O que vão começar? As noites, o corpo checo O boy, o zio, o mar Mil cani e seteiro Vamos te liberçar As noites às Sem nada para ver Mas é uma sábio Sigo para a meia-noite Eu sei que queres Mas eu te deixeres Eu sei que queres Sigo para a meia-noite Chamou o rapinho É uma vergonha Não faças ronha Então vora lá Eu sei que queres Mas eu te deixeres Eu sei que queres Sigo para a meia-noite Já estava envolvendo Vai profissar Vai começar O poder é meu Se quiseres entrar 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 SEMANEL Ou um desvai SEMANEL Que é que eu vou lá SEMANEL Ei, ei, ei O que vão começar? As noites, o corpo checo O boy, o zio, o mar Com os mil cani e seteiro Vamos te libertar Vamos te libertar As noites a arranhar Sem nada para ver Vai começar O cinto Para a meia-noite Eu sei que queres Mas eu te deixeres Eu sei que queres Eu sei que na meia-noite Já morre, meninos É uma vergonha Não faças ronha Então bora lá Eu sei que queres Mas eu te deixeres Eu sei que queres Eu sei que na meia-noite Já estava envolvendo Vai profissar Vai começar Já estava envolvendo Eu te deixo Não faças ronha Certo Mas eu te deixo Eu te deixo Não faças ronha Música Vai desculpa Mas eu te deixo É uma vergonha Eu meia-noite Eu sei que queres Mas eu te deixeres Eu sei que queres Você não é meia-noite Jamar, meninos É uma vergonha Não faças ronha Então bora lá Eu sei que queres Mais outras séries Eu sei que queres Na meia-noite Já está de volta Vai pro sofá Vai começar Vai começar O ciclo Pera meia-noite